Como vive a maioria dos moçambicanos aqui em Moçambique? A vida aqui em Moçambique é muito diferente em relação à vida que os brasileiros e os portugueses levam. Aqui em Moçambique, principalmente nas zonas rurais, as pessoas vivem mais na base da roça, que é um pouco difícil, pois não é sempre que a roça dá frutos. Nas zonas rurais, as pessoas vivem mais na base de pequenos negócios, como vender tomate, cebola, alimentos que não são rendíveis, comercializam só para conseguir sobreviver, sendo que o salário é bem baixo. A maioria das empresas, por exemplo, na província de Gaza, é dos chineses que empregam os moçambicanos. Quanto ao trabalho, há poucas empresas que possam contratar a todos. No Brasil, eu penso que chega a ser diferente, porque as pessoas vivem mais na base do salário e de empresas, e não da roça. Tenho a noção que existe muita gente também que vive na base da roça. Quanto nas zonas suburbanas, as pessoas vivem na base do trabalho físico e nas empresas, onde também há muito desemprego, até nas cidades grandes, como Maputo, a capital de Moçambique. A maioria dos moçambicanos nas zonas suburbanas, preferem também investir em negócios básicos, como vender comida, frutas, roupas, que dá para você construir até uma casa. Mas com dinheiro desde pequenos negócios, não dá para você fazer uma viagem assim, gastar muito. Quanto ao salário mínimo, é muito pouco, 5.200 meticais, que vai ser 472 reais no Brasil. O custo de vida também aqui em Moçambique é muito alto. O pior é que em todo canto de Moçambique, em todas as províncias, até na capital, o custo de vida é alto. E no Brasil, é melhor, pois o país é muito grande e tem cidades com mais de emprego e outros com menos. Aqui em Moçambique, as coisas tendem a subir o preço, como pães, que está 15 meticais, convertendo que vai ser 1,25 reais. Parece ser pouco, mas só na moeda brasileira. Aqui é caro mesmo. Arroz também é caro. Aqui nós costumamos comprar arroz em 21 quilos, que são 1.200 meticais, cobertinho de reais, que vão ser 100 reais. A maioria das famílias das zonas rurais de Moçambique, até para comerem carne, é difícil por não terem condições. A maioria deles vivem de verduras, apesar de criarem galinhas, porcos, mas essas crias servem de alimento para o final do ano, nas festas de dezembro. Por isso, eles não matam as crias. A maioria dos moçambicanos pobres não vão nem a lugares comuns que todas as pessoas vão, como McDonald's, ao cinema. E muitos preferem comprar alimentos em feiras do que em supermercados, porque eles acham supermercados coisa de rico. Nas zonas rurais, para alguém pegar um transporte é muito difícil. Uma pessoa pode procurar longas distâncias para pegar um ônibus, por falta de transporte nesses lugares. Até os alunos vão à escola a pé. Muito complicado, pois são longas distâncias, mesmo 1 quilômetro. Aqui em Moçambique, há lugares que nem energia tem. Diferente do Brasil, que em todo canto, há energia e internet. Aqui em algumas regiões, é uma raridade. Nesses lugares, para ter um transporte por perto é muito difícil. Por exemplo, alguém pode caminhar 1 quilômetro de distância. E nem tem ambulâncias por lá. Por isso, por vezes, um parto de gravidez é feito, na maioria das vezes, em casa. Tradicionalmente, por falta de transportes e táxis. E as pessoas são muito simples. Levam uma vida como se nada estivesse acontecendo. Eles estão habituados na vida que levam. Crianças crescem até não vendo televisão. E não vivendo, na verdade, o que poderiam viver. É muito triste. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já vos convidam no canal. Aí, subscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Para não perder nada do canal. Por favor, deixe o like. Aí, o YouTube entende que você gosta dos vídeos. E te recomenda mais. E aí, o YouTube entende que você gosta dos vídeos.